Sejam bem-vindos a mais uma parte da gameplay do Marcus Ulfhart aqui no canal do Zeg. Então na última parte nós começamos a fazer o cerco aqui em Hex Wachl, atacando o Mazda Mundi, já que ele decidiu atacar nosso aliado. E só falta pegar a Hex Wachl aqui para a gente pegar para a vista inteira. Deixa eu chegar sem a gente conseguir construir alguma coisa, aparentemente não, mas eu falei que ia ter que lutar porque senão eles vão querer me enfrentar em campo aberto. Bom, tem uma coisa que eu preciso olhar aqui na cidade para o nível que ela está. Level 4. Como essa cidade é uma cidade importante no Veslagarto, ela não tem aquele negócio que ela tem que construir a guarnição para a torre melhorar. Então é só essa construção aqui com essa torre de raios de luz, que é extremamente forte. É tipo, a fantaria derrete em 2 segundos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu acho que vou tentar pegar o general deles no pulo. Na emboscada. Tipo, vem para cá. A gente tenta pegar ele na emboscada. Se a gente conseguir, ótimo. Eu já subo ali e pego as outras cidades deles ali. Se não, paciência. Enquanto isso, vocês podem tentar ficar pressionando ele aqui. No que vocês tiverem. Sei que não é muito, né? Mas... Faz o seu melhor aí. Eu tinha mexido em uma galera antes de acabar a última parte, né? Porque tem uma pessoalzinha aqui sem movimentação. Ah, e lançou agora a DLC oficialmente do Godric e o Felix para quem não tinha DLC, né? Então não vai mais acontecer aquele bug que aconteceu da última vez comigo. Espero que não, né? Mas até eles voltarem para a gente, sabe sei lá quanto tempo vai demorar. E eu acabei de lembrar que eu esqueci de colocar onde eu tinha parado na história do Império aqui. Antes de eu passar o turno. Então parabéns para mim. Mas eu estou gravando meio que um corrido aqui para pelo menos ter vídeo para postar. Então eu esqueci de preparar algumas coisas antes de eu começar a gravar. Tchau. Tchau. Assim me lembro bem, a gente parou nas Guerras Skavens, né? Que eu ia começar ali hoje. Mas tudo bem. Então só no próximo turno eu começo para dar tempo. Confederação. Você aqui pode colocar reconhecimento, pegar item de magia. Vem e vire para cá. Ok. Tinha que fazer um corte para variar aqui, né? Porque sabe como é. No dia de gravação é o dia que o mundo para a sua volta para te atrapalhar. Enfim. Então os caras desviou aqui do exército do Marcos, né? Pelo que eu vi. E deixaram a Rexotal teoricamente desprotegida, né? O problema é encarar a torre ainda, level 4 aqui lá. Então o que eu vou tentar fazer? Bloquear o caminho para eles voltarem para a cidade. Tento fazer uma emboscada aqui entre a cidade. E se não, ataca a cidade ali de cima no próximo turno. Só quero deixar ele sem exército. Para atacar só a guarnição. Tá, vamos passar o turno aqui. Vamos lá. As Guerras Skavens, 1111 a menos 1115 depois de Sigmar. O julgamento por essas práticas ocorreu em 1111 depois de Sigmar, quando a praga explodiu em várias cidades ao mesmo tempo no leste, espalhando-se inexoravelmente para o oeste. As terras mais a leste de Talabekland e Ostland, que mais tarde se tornaria um reino de Kislevi, foram negadas até mesmo à vida animal pela doença virulenta e tiveram que ser abandonadas pelo Império. As vilas e cidades imperiais lotadas foram as mais antigidas e as autoridades desesperadas atearam fogo para queimar bairros inteiros ao primeiro sinal do surgimento da praga. Os viajantes até suspeitos de carregar a praga foram enforcados e seus corpos queimados por guardas de estradas desesperados. As orações aos deuses ficaram sem resposta, com os sacerdotes morrendo em seus altares, enquanto os nobres e os plebeus ricos abandonaram as áreas urbanas pela segurança relativa de suas propriedades e propriedades rurais. O Masamund está com o olho de Tandero, desviando de todas emboscadas de 100%. Emboscador. Por cima, por baixo ou pelas sombras, esse aí sabe como, quando e onde atacar. Passou vários turnos em atitude emboscada. Isso aí, isso sou eu. Tecnologia pesquisada. Forte colonial. Uma base vital em novos territórios e um lar longe do lar para os súditos do Império cuidando de assuntos coloniais. Coloca agora aqui. Vamos colocar isso aqui que aumenta a renda que eu falei. Quanto mais renda, melhor. Tá, atacar aqui na travessia de Xotec para mim vai ser bem mais tranquilo, porque não tem a torre, no caso. Dá até para resolver automático isso aqui, mas eu vou perder muita gente se eu fizer isso. Então, espera aí que eu já luto. O outro exército aqui. O plano era atacar esses caras aqui, né? Já que eles são aliados dos reis da tumba aqui embaixo. Não é uma coisa que eu ia conseguir enfrentar, eu acho. Pô, tem muralha em tudo? Não. O Itáx está sem muralha ainda. Talvez quando tiver muralha em tudo aqui embaixo, aí eu ataque eles com menos preocupação. Mas, por enquanto, fica meio difícil para mim. Então, para onde que eu poderia mandar você, meu caro? Na verdade, eu deveria deixar de levar você junto comigo lá para bater no Masdamundi, né? Vou mandar você descer aqui para bater no que é Rei Hallwing, já que ele está aqui embaixo. Já que os reis da tumba gostam de mim, eu vou aproveitar para passar no meio da província deles aqui. O sacerdote coloca ataque corpo a corpo. O imperador não poderia ter se importado menos. Boris se isolou em um palácio a quilômetros de Carroburgo e permitiu que apenas os mais ricos e mais bonitos de seus súditos se juntassem a ele lá. Opa! Ah, eu esqueci que eu ia lutar essa bagaça, né? Bom, a gente luta agora, não tem problema não. É bom que a gente já mata dois exércitos em uma tacada só. Ok, o plano aqui é derrubar o Masdamundi o quanto antes, né? Então, para isso, vamos colocar nossos arqueiros aqui na frente. Todos eles têm build de vanguarda. Então, eles vão poder incomodar bastante inimigo. Nossa cavalaria vai ficar toda aqui na lateral para se esconder na floresta. Quando a batalha começar. Na verdade, é mais aqui então. Como vocês não estão escondidos? Vocês estão literalmente dentro da floresta. Bom, você tem build de vanguarda, fica aqui. Canhões aqui. Vocês aqui. Vocês dois ficam aqui para derrubar o Masdamundi o quanto antes. Fantarias aqui atrás. Começa, pausa. Bom, aqui temos uns. Uma galera de... Esqueci o nome do bicho. Você tem que parar o Dactylos, né? Bom, vocês... Pode mirar no Masdamundi. Vocês aqui... Vem brigar com esses Kroxigores aqui. Você pode brigar com essa galera aqui. Você aqui também. Na verdade, você. Tem que tomar muito cuidado com essa galera aqui. Vocês tem que parar o Dactylos. Tem que atirar neles. Mas... Melhor. Inclusive, um dos caçadores pode mirar nele. Os outros dois caçadores miram nesses Kroxigores. E aqui. Aqui. Era para atacar eles dentro da cidade para matar o exército inteiro, né? Mas... Tudo bem aqui também. Não tem nenhuma cavalaria anti-grande aqui para bater nessa galera aqui. Tem que ser um problema. Tomei alguma magia que eu perdi a vida inteira aqui. Bom, cura a galera aqui. Já que saiu o suporte. Certo o Mazdamundi que estão no bichinho dele, vai. Vocês tentam vir aqui. Preparam os Kroxigores. Rápido, marcha! Vem! 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 Preparam os Kroxigores! Vem! Pode tirar aqueles grupos lá atrás. Todo mundo amontou aqui. Prendi eles aqui na armadilha. Flecha no cidadão aqui que eu tinha em 360. Cavalarias volta Preciso que vocês matem esses Parodactyls aqui Inclusive prende esses caras aqui Para eles caírem mesmo O que é que essa galera aqui está fugindo ali? O sauro de lança Masamundi está recuperando a vida Provavelmente com magia Vou tentar pegar ele Agora essa galera aqui O que é esse aqui? Chefe Calango? Chefe Calango não é uma ameaça não Não level baixo, provavelmente ele está level baixo Não gostaria de perder nenhum grupo de cavalarias Se fosse possível Chama esse cara aqui para a porrada Mas ele vai tirando uma arcada aqui Vai lá atrás daquele negócio ali Escalando os Camaleões Vocês ajudem aqui Tirando essa galera Mais uma vez flechada lá no Masamundi Espera para os amigos Sim, meu irmão Encontre seus targets Chacoaque está quase morto aqui Agora o lendário deles É, aqui complicou um pouquinho Vou ter que mandar a galera atirar aqui Marcos, você tem a sua magia já de prender eles? Preciso 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 que uma galera atire naquele cara ali Senão ferrou Com você Pode sair daí Henrique's Guarda Deve ter voltado na verdade Então vamos testar essa magia aqui no Masamundi Peço desculpa por não estar dando muito zoom Porque está difícil Ainda nem consegui matar o exército inteiro deles O que é a pior parte Eu nem vi se você atirou a flecha ou não Porque para mim não saiu nada Então vem pegar esse cara aqui Atira aqui Agora derrubar o masamundi do bichinho dele O que é isso aqui? Uma tira de iluminador antes Vamos lá pegar Vocês estão bem machucados Sai fora Só pode vir aqui se conseguir matar o ventreiro do marcado deles Atire os arcos Atire! Grande sobra! Quebra! Moça agora! Porque eu vou Atire! Atire! Para a guerra Atire! Atire para atire! Meu guarda é forte! Alguém! Atire! Para o inimigo para o combate! Eu... eu estou indo para o ataque Atire! Para o Paladino! Nós esperamos a sua ordem! Encontre! Encontre! Pegue o sinal! Aparece o objetivo! Encontre o Emperor! Não! Vocês três estão machucados aqui, na verdade. Os maus, muito obrigado. Vem aqui, que vocês conseguem pegar esse Camaleão aí sim. Para a batalha! Pegue-os! Vamos agora! Calara! Pode voltar a mirar no... As da Mundi! Panadino Britonia! Agora! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Esgueiro Sauros! Vem incomodar o Mazda Mundi! Mata esse chefe calango! Vem aqui! 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 Se tivesse tachado dentro da cidade, pelo menos eu teria matado o deserto inteiro do Mazda Mundi, mas aí vai sobrar todo mundo que deixar fugir aqui agora. É... Sete morreu! Vem pegar essa galera aqui. Vem aqui... Dá para jogar a sua magia agora aí. É meio difícil acertar essa bagaça, realmente Enfim, a vitória é nossa Então, parece que eu não tenho dado muito zoom, gente Mas foi uma loucura isso aqui 1700 lagartos E não era um exército fraquinho, não Então se eu tivesse lutado aquela batalha na cidade principal deles Eu com certeza teria perdido Eu não consegui alcançar ninguém Inclusive nenhum azamundi, é só machucar ele Mas tá bom, deu pra matar bastante gente Ninguém alcançou pra prender eles ali Matei, acho que o senhor do outro exército, que era o chefe calango lá, né Bom, tá tudo certo Ok, vitória pica Se não perdemos nenhuma unidade por completo Perfeito, eu diria Eles perderam várias, várias, várias mesmo Então, próxima torna a batalha é nossa Até que foi bom o resultado Eu achei que eu não ia conseguir perseguir muita gente Eles riam, bebiam e esperavam a praga finalmente se extinguir No verão de 1115 houve uma erupção especialmente virulenta da praga O imperador, a maioria dos contos eleitorais E suas famílias e retentores imediatos Se reuniram no palácio de Carroburgo para fazer uma corte E aguardar que a doença acabe mais uma vez Numa noite quente de verão, durante um baile Eles conheceram suas próprias mortes Enquanto o imperador se empolgava com um ganso assado E os cortesãos dançavam sobre as estrelas Ninguém notou as figuras em roupas esfarrapadas Reunindo-se contra o vento Vou parar nesse ponto Vamos fazer um suspense Para o próximo turno Poção da velocidade O líquido azul nessa pequena garrafa Abençoa aquele que o bebe com um lampejo de velocidade preternatural Ok Bom, eu acho que se eu resolver isso aqui Eu vou perder alguma unidade por completo Eu vou resolver e caso eu perca, eu luto Para o imperador O imperador acreditou esse lugar Tá, eu perdi uma unidade por completo Mas acho que dá pra recrutar de novo Que eu perdi aqui Então não tem problema não Tava com medo de perder um herói Condenação As agressões implacáveis da expedição Fizeram com que a hostilidade chegasse a níveis mortais O inimigo está concentrando seus recursos militares contra você As imprimentos imperiais de emergência foram enviados Envia mesmo, rapaz Caçadores Montantes Tem que avapor Eu acho que eu vou de semigrifo Então ainda ganhei um de montantes também De graça aí Escudo mágico Esse escudo foi encantado por um mago Abençoado por um sacerdote para confirmar a proteção ao usuário Aí, como eu perdi um grupo de cavaleiros do império Eu pego aqui um grupo de cavaleiros de alabarda Que são antigrandes E outro grupo de semigrifos Pra tapar o buraco aqui Na verdade, tira esse cavaleiro do império aqui Aí sim, pega desse daqui E o alarbadeiro que você perdeu Perfeito Coloca aqui Aqui mete uma muralha Pra gente ter guarnição Quem que tá passando pelas minhas terras aí? Só porque agora não tem nenhum exército ali em cima, né? É multicontável Na verdade, melhor essa aqui primeiro Sobe lá, meu cara Porque eu não sei o que tem naquele exército ali Se ele começar a atacar minhas cidades eu tô ferrado Por isso que eu preciso de dinheiro, velho Ficar com dois exércitos Pra um império tão grande assim é complicado Tá, para de cobrar tributo aqui Não vai descer tanto assim meu em renda Só pra eu conseguir Reforçar a cidade antes de eu começar a fazer Começar a ganhar dinheiro nela Se não ferrou Mas só quero deixar o Mazamundi com o mínimo de cidade possível Eles eram os portadores da doença do Clã Pestilens Isso marcaram o início do primeiro ataque dos Skavens ao Império Que era completamente ignorante da existência de homens ratos mutantes Os ventos carregavam as muitas pragas químicas dos Skavens Por todo o terreno do palácio Centenas de líderes do Império morreram naquela noite Bolhas brotando de seus corpos e púlsulas estourando Enquanto morria o Imperador Boris, o Incompetente Ouviu o líder Skaven lhe contar sobre o grande plano dos homens ratos Como eram os exércitos de seus parentes naquela mesma noite Marchando por todo o Império Os aratos da Guerra da Humanidade O início da Grande Guerra Skaven Muitas vilas e cidades imperiais caíram para os Skavens naquela noite E pelos muitos que se seguiram quando as guerras Skavens irromperam ao seu redor Mesmo que não tenham sido capturados Os danos causados à infraestrutura do Império Foram tremendos quando as bibliotecas, os templos, as universidades e os distritos da cidade inteira foram queimados Os defensores do Império tentaram resistir Mas estavam desorganizados e possuíam apenas uma sombra de suas proezas marciais Ou até agora potentes Grandes cidades imperiais como Nun e Mordheim Tornaram as ilhas em um mar de território governado por Skavens Vou despertar Possivelmente vou ter que lutar isso aqui de novo Tá, achei que eu ia conseguir resolver pra não ter que perder tempo nessa batalha Mas eu vou ter que lutar porque eu perdi a batalha na resolução automática Então vamos lá Ok, mais uma batalha que conta com os mortos do despertar Que não cansam de apanhar pra gente Bom, a parte que vai vir aqui Guarda da Tumba Espectros Timulares Tem Morcegos e Vanspires aqui também Mas aqui temos mais unidades vindo no arete Então vou colocar uns arqueiros aqui Vou deixar aqui dois desses piqueiros Na verdade três desses piqueiros e um Alarbadeiro Pra brigar contra esses Vanspires que eu vou precisar O restante vai tudo aqui ficar brigando com essa guarda da Tumba que eles trouxeram aqui Temos um capitão do Império pra ajudar aqui agora também Então ele vai ficar aqui O espectro do Tumular vai ser bem difícil de conseguir matar O outro grupo de Alarbadeiros Não é isso Outro grupo de Alarbadeiros Fica aqui na porta Pra ajudar a gente a defender Vocês eu vou deixar aqui E aí eu vou colocando vocês onde eu precisar conforme a batalha for andando Bora lá Faltou colocar só um pouquinho mais pra cá Pra eu conseguir ativar a toa aqui Nem que seja por dois segundos pra dar um tiro Foca no Ariete aqui Porque não vai adiantar nada vocês baterem essa galera aí Aí quem mata é os arqueiros Inclusive pode até subir mais gente aqui de vocês Os arqueiros já pegaram o alcance de uma galera aí E sobe a música A cavalaria pra mim é a coisa menos importante pra eu bater aqui Então atirem na guarda da Tumba A cavalaria não vai fazer nada se vocês não conseguirem quebrar o portão Não tenho força pra derrubar ainda essas torres aqui Então só nos resta nos defender até a morte aqui No caso até a nossa morte né Já que eles já estão mortos Acho que o ataque mais pesado vai vir daqui mesmo Ainda não trouxeram os Vanspeed ali Estão de boa quietinho Tá vindo pra ser um desses espectros tumulares aqui agora Que eles vão arrebentar nossos exércitos aqui Causando pavor Sanitério Vamos lá Sai de uma mera aí Não deixa eles passarem muito não Tem pra machucar bem a guarda da Tumba aí Os Vanspeed estão vindo agora Preparem-se Eles vão pular nos arqueiros De novo É o que eu faria Até que não Pular na traseira do... Não, eu acho que eles só bugaram Vocês vêm aqui derrubar esses morcegos Aí pronto Ficaram preso aqui e morreu Estão batendo Tem carniçais, espectros e o general deles aqui Que é um rei carniçal estrigou aí Que é muito ruim corpo a corpo Então se torna as coisas um pouquinho mais difíceis do que já está Vou até trazer mais um grupo aqui de armadeiro Para dar uma força Eu acho que do outro lado ali está controlado No momento Eu vou tentar subir uns zumbis aqui pela escada Aparentemente Só ficar atento aqui Quebraram o portão Quebraram Então agora bate aí nesses horrores da cripta Ela tem uma guarda da tumba que subiu por escada aqui Vem para cima dela Pega esse carniçal estrigou aí O Sigmar nos guia Faltava só um turno para melhorar a guarnição Aí acho que dá até para resolver automático Derrete logo aí o bando de zumbizinho Então vocês vêm dar uma força aqui Segura firme aí capitão Os carniçais estão quase mortos Quebraram duas guardas da tumba e um carniçal da cripta Ali está difícil também Apesar de um arqueiro do outro lado Pera o seguinte Desce aqui você E vem para cá Os arqueiros na traseira da guarda da tumba faz diferença Vocês viram na última batalha E eu vou mandar essa galera atirar Eu queria atirar por cima desses grupos aqui Aqui ó No guarda da tumba Fica um jeitinho se não conseguem encaixar umas flechas neles aí A situação está muito tensa e dramática aí do outro lado Vamos mandar mais um grupo para lá Está tenso demais ali Aqui são só zumbis né Então manda outro grupo para lá Tem aqui que eu vou mandar você atirar onde está mais guarda da tumba aglomerada ali Você deve trazer até mais um grupo Já que esse aqui está morrendo Então vem para cá Vem Vai para lá As guerras começaram a fugir Meu capitão ainda Está quase morrendo aqui a guarda da tumba Então desce primeiro e depois vocês vão para lá Senão não vai dar certo O capitão vai lá do outro lado agora ajudar Se possível tentem focar na infantaria deles ao invés do rei carne e sal Porque senão a gente não vai sair daqui não Então você vem para cá e vem ajudar aqui Difícil A rebelião não consegue ter guarda da tumba e eu não consigo ter montantes na guarnição Tá, vocês agora vêm para cá Sai daí arqueiros Substituição de posições aí Sinceramente eu não sei se dá para ganhar não Falando bem sinceramente Tem uns grupos descendo aqui Seria muito bom se eu conseguisse usar minha cavalaria Mas se eu tirar ela dali eles vão passar pelo portão Aí vai ficar pior ainda a situação Nós conseguimos derrotar a galera de uma torre ali Você fica de frente aqui para eles e tenta acertar o máximo que possui de flechas aí Vai ter que mandar esse grupo para o portão aqui Você fica de frente aqui Vai ter que mandar isso O pessoal que nos ajudasse Fimomando O rumo Ir antes Atenção! Os pedacinhos! Os pedacinhos! Os pedacinhos! Cripto! Lá eles! Atenção! Atenção! Encontre seus objetivos! Atenção! 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 Para de curar eles! Eles são infelizes! Da outra vez ainda era um necromante que estava aqui Não era nem um carnissal estrigou, então estava mais fácil ainda Mas eu confio, vamos lá! Totalmente por Sigma Para a batalha! Senhor! Estamos prontos! Os pedacinhos estão prontos! Os pedacinhos estão prontos! Os pedacinhos estão prontos! Para ter certeza que vamos conseguir bater na guarda da tumba sem perder a unidade inteira Atenção! 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 Tudo sob o controle do outro lado ali, desandou completamente. Eu preciso que vocês matem essa guarda? Mano, essa aqui não morre! Não tem nem um general perto ajudando! Morre! Eu vou ter que deixar essa cidade aqui com um general dentro dela pra conseguir reforçar ela. Deixar ela sozinha não vai dar certo não, com a guarnição me dando guarda-tumba o tempo inteiro. Não tem fantasia pra bater guarda-tumba não, gente. Eu vou só acelerar, eu perdi essa aqui já. Realmente não rolou. Depois eu reconstruí essa cidade aqui com um general dentro dela, porque é impossível ficar fritando guarda-tumba com um espadachim. Não, mano. Acaba aí, velho. Infelizmente os mortos agora voltaram pro despertar, né? Eles vão devastar a cidade, porque a abelião de mortuíos sempre devasta essa cidade, mas enfim. Eles estão correndo sem parar, faz um tempo já e não desiste agora? Aí... É, foi quase, gente. Ok, não deu pra matar um monte de unidade dele, mas... Meu, olha o tanto de guarda-tumba, velho. Não tem como lutar contra ele tudo isso. É triste que eu vou perder a minha cidade inteira, né? Mas fazer o quê? Não tem muito o que fazer, pra falar a verdade. Vamos aqui pros portões caídos agora. Antes que alguém pegue da gente. Ah, tá. Calara, coloca treinamento. Acho que o caminhão do leite tá subindo aqui porque o meu cachorro ficou louco. Bom, então vamos aproveitar que eu tô subindo meu segundo exército aqui, né? Tive que fazer outro corte, acabando de fazer um corte. E eu vou recuperar o despertar com ele aqui, porque infelizmente não tinha muito o que fazer. Vou parar de cobrar tributo aqui agora, ver se... Perdi uma mega renda nessa bagaça ainda. Construir esse daqui. Templo de Tlenkan. Seria interessante melhorar essa guarnição aqui. Pra não acontecer o que aconteceu ali agora, né? Só checando pra ver se o Gol não tá aqui ainda. Vai que ele resolveu voltar, né? Já que a dele se lançou. Bom, então é só mesmo passar o turno de novo. Não há esperança em resistência. Claro que eu quero paz, mais um monte. Muitas vilas e cidades imperiais caíram nos Skavens naquela noite... Peraí, isso que eu já li... Os defensores do Império tentaram resistir, mas estavam desorganizados e possuem apenas uma sombra de suas proezas marciais outra hora potentes. Grandes cidades imperiais, como Nun e Mordheim, tornaram-se em um mar de território governado por Skavens. Eventualmente, todos eles certamente cairiam. Por trás de seus muros, os poucos líderes remanescentes do Império tinham certeza de que estavam assistindo ao terrível fim do grande sonho de Sigmar da Unidade Humana. No entanto, a esperança veio do norte. O conde eleitor de Midland e Middenheim, Graf Mandred von Zelte, rompeu o cerco de Middenheim pelos Skavens e reunindo todas as forças que pôde, lutou contra eles até as linhas dos rios de Talabekland e Raik. Nos nove anos seguintes, Mandred reuniu o povo do Império e, em uma batalha após batalha, empurrou os homens ratos de volta ao seu reino subterrâneo. Finalmente, em 1124, depois de Sigmar, na Batalha de Aberheim, Mandred quebrou os exércitos Skavens e os enviou fugindo aterrorizados. Lá no campo de batalha, repleto de cadáveres, Skaven, o restante dos eleitores o declarou por aclamação ao Imperador Mandred I, o... o matador. Mandred I, na verdade, Mandred I, né? Inclusive, a cidade de Mordheim lançou há pouco tempo no... no Jorgo aqui. Que é aquela que é uma ruína na província de Ostermark, eu acho. Então aqui pode melhorar esse aqui também. Muito mais rebelião, bicho. Sério, é muito chato quando vem rebelião sem parar, velho. Rebelião atrás de rebelião. Vamos fazer umas plantarias ali só para dar uma força. Tem alcance para atacar aqui? Tem. Vamos atacar o espelho d'água ali então. Aí só vai sobrar duas cidades somadas da Mungis. Não, tem acho que três aqui. Opa! Quase que eu perdi essa, sem querer. O tamingo deste continente wilde não foi sem repercussão. Agora o Jorgo envia o seu final desafio. Precisa-se-se, Hunt's Marshal. Você é o Jorgo? Ou o Jorgo? Vai vir o Nakai puta se vai pegar, é isso. Vença a seguinte batalha com o exército de Marcos Ulfhard. Batalha por Itza. Falta pouco para concretizar a ambição do Império em controlar o riquíssimo continente de Lustre e seus territórios vizinhos. O mandato está quase cumprido, só resta um último desafio. O espírito da selva, um monstroso colosso reptiliano em carne e osso, está protegendo a região. Chegou a hora de caçá-la em nome da paz e do progresso das colônias. Beleza. Vamos lá, Nakai. Não agora, né? Porque eu ainda tenho que pegar o bônus aqui do... Cadê? Na verdade eu não sei se eu já fiz. É, esse aqui eu já fiz tudo. Ah, esse aqui tem que levantar o Lago Esmeralda. Só falta o do Anão e o do... E o da Calara, que eu consigo o Lago Esmeralda. E as plantas medicinais eu estou pegando agora. O restante dos recursos eu acho que eu já tenho. Vou pôr em guarnição aqui. Como é que eu vou numa batalha de Itza se Itza já é minha? Hum... Mas tá bom, né? O Imperador Mandred enfrentou uma tarefa hercúlea de reconstrução. Graças às pragas e o... Caramba! O quê? Mano, eu vou lutar. Eu acho que dá pra matar. Ok, bom, eu vou tentar machucar eles o máximo possível com os pistoleiros aqui, né? Porque eu não quero perder essa cidade, não. Então, vocês fiquem aqui na frente, arqueiros, pra machucar a infantaria deles também. Quando der. Vou deixar vocês mais pra trás aqui em infantaria. Pra gente não ter que... Começar a lutar muito cedo. Porque a gente morre pra qualquer unidade que eles mandar aqui, então... Tem que tomar cuidado. Se conseguir matar o Senhor e arruinei do tiro então, melhor ainda. Feche! Feche! Fique! Mas chakras vai ser difícil pra caramba de matar, velho. Tem um regimento de guarda do tempo aqui que eu não faço ideia de como eu vou bater nele. As armas são suas! Vai fazer o seguinte, sai de perto dessa galera aí, pistoleiros Acelera esse cavalo aí, maluco, não seja pego não Aí, vem pra cá Acelera! O Sigma foi através dos voos! Acelera o cavalo! Pega a posição da pel Amber Warr Evidindo combate, evidindo combate Mineiro, atraso! Matemática! Formação! Acelera! Estão prontos 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 para não precisar deles. Olha as armas brilhantes aqui. Parece quase um... Croc Segurus agora do tempo. Não vai dar pra fazer nada mesmo, esquece. Pode levar a cidade aí. Eu dou um jeito de recuperar depois, fazer o que. Peguei duas cidades para perder duas. Pelo menos mata um grupo deles aí, vai. Esse grupo deles aqui já era. Quem sabe os camaleões também eu consigo. E aí? Ok, perdi umas dados. Não, não pilhou. Provavelmente o exercício que ele tava montando lá em Rexatal, que tá ali né. Mas que é um problema de avançar quando tem uma cidade de atrás. Não, não, não. Então, não. Graças às pragas e outras reprezações causadas pelos Skavens, acredita-se que apenas cerca de 3 em cada 10 almas que viviam no Império sobreviveram às guerras Skavens. Vastas extensões da terra foram destruídas e grande parte do território do Império havia revertido para deserto. O primeiro ato de Mandrid ao chegar ao trono foi punir todas as tolices que levaram ao desastre. Por decreto imperial, ele retirou todas as suas honras à casa de Rolenbath e declarou a grande província de Drácula dissolvida, suas terras fundidas com Midland e Nordland. A espada preza runa do seu conde-leitor foi colocada nos cofres da Catedral de Uric em Minderheim. O Imperador Mandrid I governou por mais de 25 anos e nessa época ganhou uma reputação por sua força e com um governante severo, mais justo. Tá, linha de montagem. Essa montagem progressiva permite uma produção mais rápida de todo tipo de bem industrial. Tá, entra aqui no sangrento pra começar. Rebeliões em toda parte, pra variar. Agora vem pra cá. Vou ter que reparar essa bagaça aqui. Será que dá pra fazer uma emboscada aqui e atacar a... A baseira dele de surpresa? Ele pode até ficar brincando com esse negócio de ficar atacando a gente, mas não por muito tempo. Melhor esse queig pra gente botar uma guarnição aqui. Acho que é só passar mais nesse turno aqui, porque o vídeo já está ficando meio grande. Mandrid governou como um forte imperador... Não, peraí, foi aqui. A reconstrução começou nas cidades e vilas do Império, mas muito conhecimento foi perdido na Guerra dos Skavens, que nunca poderia ser recuperado. Mandrid governou como um forte imperador e os contos eleitorais adiaram seus desejos em todas as coisas. Depois de alguns anos, o povo do Império começou a esquecer os horrores das Guerras Skavens durante os anos de 1115 a 1124, depois de Sigmar. E até esqueceram que os Skavens existem, mas os Skavens nunca se esqueceram. Vingando-se, os Skavens do clã Eschen assassinaram o Imperador Mandrid em seu quarto na noite de Rejernachat, em 1152, depois de Sigmar. Deixando mais de uma dúzia de punhais em seu corpo e esculpindo seu coração. Como Sigmar antes dele, Mandrid e o Matador de Ratos não deixaram herdeiros. O Conselho Eleitoral escolheu um fraco como o próximo imperador, o Imperador Otto da Soland. Um padrão que se manteria por séculos. O cargo de imperador havia se tornado um brinquedo para ser negociado entre os contos eleitorais. Isso não importava para os contos eleitorais, que queriam que a liberdade oferecida por um imperador fraco se envolvesse em suas guerras internas sem restrições. Tão comuns eram estes que esta era ficou conhecida na história imperial como a Era das Guerras. No entanto, o trono imperial permaneceu um símbolo importante da unidade humana. Até que finalmente um codileitor decidiu que não queria vê-lo nas mãos de outro. Tá, na próxima parte a gente vai falar sobre a Era dos Três Imperadores. Mas parece que vou parar por aqui. Estava só terminando o capítulo para não ter que passar o turno de novo. Para ler três linhas. Então gente, na próxima parte eu vou tentar destruir a facção do Mas da Monde aqui finalmente. Provavelmente ainda não vou fazer a batalha final, né? Como eu disse, eu tenho que pegar os recursos que faltam dos... Os recursos não, os bônus na batalha final que faltam dos heróis. E aí sim a gente vai fazer a batalha final. Mas para essa parte eu paro por aqui. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Marcos Wolfheart aqui no canal do Zang. Até a próxima e um abraço.